Então, haverá uma pequena inversão da ordem da pauta, de forma que os próximos itens são os itens 17 e 7. Então, o item 17, o processo 48.500, 46.15, 2011 e 61. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, com vistas à desconsideração pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico do desconto da parcela variável por atraso de entrada em operação comercial da função transmissão, objeto da resolução autorizativa 3.181 de 2011. Então, o relator original, o diretor Reif, e agora o relator do voto vista, o diretor Tiago Correia. Em 8 de novembro de 2011, a ANEL, por meio da resolução autorizativa nº 3.181, autorizou a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, a implantar no prazo de 24 meses reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das parcelas de receita anual permitida. Em 10 de setembro de 2014, a concessionária apresentou requerimento para desconsideração de desconto da parcela variável por atraso de entrada em operação comercial, a PVA, da função de transmissão TR-345-88KV, bandeirantes TR-4 São Paulo, como fundamento sustenta que o atraso da implantação dos reforços decorreu da necessidade de estudos extras para a programação e desligamento envolvendo, além da CETEP, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INES, a Eletropaulo, e a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo e o Ministério de Minas e Energia, por tratar-se de subestação com elevada concentração de carga, que atende hospitais, emissoras de televisão, shopping centers, estações de trem de metrô e importante parcela da rede hoteleira da capital paulista. E a adoção de medidas que visaram garantir a segurança e a continuidade do suprimento de energia elétrica na cidade de São Paulo, implicando em indeferimento por parte do INES de algumas intervenções relacionadas às obras programadas naquela subestação. A CETEP sustenta que a realização das atividades segundo a concepção original de trabalho era inteiramente compatível com os procedimentos de rede e permitiria a conclusão das atividades dentro do prazo estabelecido pela ANEL, embora apresentasse como aspecto negativo a exposição demasiada da confiabilidade no atendimento das cargas em uma região de alta concentração populacional. O assunto foi levado para a deliberação da reunião pública ordinária de diretoria, realizada em 31 de março de 2015. Na ocasião, o diretor-relator, Reivi Barros dos Santos, seguiu o entendimento apresentado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, a SFE, no sentido de que os fatos errados pela empresa não diminuiriam ou eximiriam o agente da responsabilidade em cumprir com a data de entrada na operação comercial estabelecida pela resolução autorizativa. E aqui eu grifo, porque esse é o fundamento lá, por não ter sido comprovado que o atraso na conclusão de implantação dos reforços teriam decorrido de fatores não atrelados à sua responsabilidade. A SEM apresentou seu voto no sentido de conhecer o recurso e, no mérito, negar provimento para que o ONS desconsiderasse o desconto da parcela variável por atraso da entrada na operação comercial da função de transmissão acima mencionada, com o intuito de esclarecer alguns pontos adicionais, pedi-vistas do processo. E, por meio do ofício nº 247, de 15 de julho de 2015, solicitei ao ONS a análise sobre o enquadramento ou não das razões alegadas pela CETEP em uma das situações previstas no artigo 15 da Resolução 18 da Resolução Normativa 270, que ensejariam a desconsideração do atraso e, por consequente, a não aplicação da parcela variável por indisponibilidade. Aqui é uma aplicação subsidiária, porque para a parcela por atraso não tem essa distinção, mas por indisponibilidade tem. O ONS respondeu os questionamentos por meio da carta 1398. E a minha assessoria, por meio do memorando 490, solicitou à SFE uma análise técnica da manifestação do ONS quanto ao enquadramento ou não das razões alegadas pela CETEP em uma das situações que enseja uma desconsideração de atraso na aplicação por parcela variável por atraso ou indisponibilidade. A fim de obter informações complementares a respeito do inferimento de intervenções relacionadas ao empreendimento otorgado, a SFE encaminhou ao ONS um novo ofício, de nº 121. E após os recebimentos e esclarecimentos adicionais do ONS, a SFE manifestou-se por meio da nota técnica nº 72. Em 27 de julho de 2016, em resposta à consulta feita por minha assessoria, a Procuradoria Federal Junta-Anal informou a existência de tutela antecipada em favor do agente, prolatada no bojo do processo judicial nº 6822941, de 2014, 401-3400, em razão do atraso hora tratado, até que o processo administrativo correspondente fosse julgado. É o relatório. Aqui, acho que a gente já está em voto, né? Então, preliminamente é preciso pontuar que a aplicação de parcela variável é um instrumento relevante para que as concessionárias sejam estimuladas a evitar atrasos na entrada na operação de obras sob sua responsabilidade. E a resolução normativa nº 270, recentemente revogada pela resolução normativa 729, que passou a tratar do tema, era o mecanismo de incentivo regulatório, que buscava estimular a diligência do empreendedor atuando diretamente na receita do empreendimento. Observe-se da peça recursal que o fulcro da resistência à cobrança está apoiada na convicção do agente de que não se encontra presente o pressuposto indispensável à aplicação do desconto do pagamento básico, ou seja, motivo direto ou indiretamente imputável à concessionária de transmissão. Nesses termos, o inciso 4º do artigo 2º da resolução, na época vigente, nº 270, estabelecia que, para fins de efeitos dessa resolução, ficam estabelecidos os seguintes termos e as respectivas definições. Então, atraso na entrada em operação, seria o atraso na data de entrada em operação comercial de uma nova função de transmissão estabelecida no contrato de concessão, ou em resolução da ANEL, por motivo, aqui, direto ou indiretamente imputável à concessionária de transmissão. Por seu turno, ainda que vigente a resolução 270, à época, a própria resolução 729, no seu parágrafo 2º, também estabelece que a parcela variável por atraso poderá ser recontabilizada caso a ANEL isente, parcial ou totalmente a responsabilidade do concessionário pelo atraso. E esse mecanismo, ele não estava na 270, mas estava em procedimentos de rede, e foi trazido para a 279 para tornar isso mais claro. Sustentou a gente que o atraso de 27 dias na implantação dos reforços decorreu da necessidade dos seguintes fatores. Então, de novo, aqueles estudos extras para a programação dos ligamentos envolvendo a CETEP, o INS e o Eletropal, o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Estado, por tratar a subestação responsável pelo suprimento de energia elétrica em uma das mais importantes regiões do município, envolvendo o bairro do Morumbi, onde está localizado o Palácio do Governo do Estado de São Paulo, o Hospital Albert Einstein, Jardins Europa, América e Paulista, incluindo a Avenida Paulista, onde se localiza um dos maiores centros financeiros da América Latina, bem como grandes hospitais, como a Clínica Instituto do Coração, a Beneficência Portuguesa, o Sírio-Libanês, o 9 de Julho, o Hospital do Coração, além da linha do Metropolista, Vila Madalena, Itaim e Vila Olímpia, incluindo as Avenidas Berrine, que é outro centro importante, e a Faria Lima, que abriam grandes centros empresariais e concentram também os principais shopping centers da cidade. A instalação de um sistema especial de proteção, por determinação do ONS, com o objetivo de aliviar a sobrecarga no transformador remanescente, que não havia sido previsto e considerado na resolução autorizativa, e a adoção de medidas que visam garantir a segurança e a continuidade do suprimento de energia elétrica na cidade de São Paulo, implicando em deferimento, por parte do ONS, de algumas intervenções relacionadas às obras programadas naquela substação. A princípio, esses dois primeiros argumentos, para mim, me parecem que não são capazes de afastar a cobrança, porque aqui está caracterizado o envolvimento, por ação ou omissão, da concessionária na solução para encontrar. Então, é uma responsabilidade indireta. A pergunta do meu voto vista a se fazer era se essas intervenções do ONS, que impediram algumas manobras e o teste da função de transmissão, também se enquadraria nessa questão. Então, por meio da carta número 130 e 1398, o ONS ratificou a necessidade das intervenções mencionadas pela CETEP, e ele encorou nove intervenções, conforme tabela abaixo, que acarretaram postergações por interesses sistêmicos. Juntas, essas intervenções representaram 53 dias de atraso. Veja que o atraso foi de 27, né? Como exemplo, dentre as justificativas de reprogramação das intervenções pelo ONS, tem os sorteios da chave da Copa do Mundo do Futebol 2014, que impactou o cronograma para não reduzir os níveis de confiabilidade e suprimento às cargas de 34,5 KV na subestação Mandeirantes, no dia 6 do 12. Então, aqui tem uma série de justificativas para reprogramar as intervenções da concessionária, para desconhecidir os serviços que ela precisava fazer com alguns desligamentos ou manobras especiais, ou regimes especiais de operação em outros pontos da rede. Isso tudo somado resultou em 53 dias de atraso, sendo que a concessionária foi penalizada por 27. A SFE, após a complementação das informações por parte do ONS, emitiu a nota de 172, na qual, no seu item 17, entende que restou claro que são verdadeiras as alegações da CETEP quanto às dificuldades para a liberação de intervenções que levaram a atraso do empreendimento. A nova conclusão da SFE, decorrente das complementações apresentadas pela recorrente, me parece suficiente para afastar a ausência de comprovação dos fatos capazes de eximir a responsabilidade da concessionária pelo atraso, que, como destacado no relatório, balizou a decisão sugerida pelo voto do relator. Apesar de reconhecer expressamente como verdadeiros os fatos alegados pelo agente, a SFE entende como risco do negócio, em que caso seja decidido que a aplicação dos descontos em tela deva ser suspensa, os usuários pagariam por um serviço público de transmissão de energia elétrica, que efetivamente não foi disponibilizado pela concessionária, por sua única responsabilidade, nas palavras da SFE. No meu entendimento, não é possível concordar com essa posição da superintendência. Primeiramente, em caso de atraso, não há pagamento pelo serviço não prestado, como no caso da indisponibilidade. E o que se discute aqui é a possibilidade da incidência de um desconto adicional, quer dizer, já não foi pago, mas o desconto ainda pode ser maior. Além disso, a ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação nas instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, sobre fiscalização e regulação da ANEL. Para exercício de suas atribuições legais e o cumprimento de sua missão institucional, o ONS desenvolve uma série de estudos e ações a serem exercidas sobre o sistema e seus agentes para manejar o estoque de energia de forma a garantir a segurança do suprimento contínuo em todo o país. Ficou claro nos autos que o agente não teve a liberdade de agir, de forma a atender o cronograma, em face de uma série de intervenções realizadas pelo ONS por interesse sistêmico. Leia-se Interesse Público, a fim de se conferir maior confiabilidade ao sistema elétrico. Logo, embora o cronograma original fosse compatível com os procedimentos de rede, entendeu-se que seria do interesse público, beneficiando os usuários do sistema, e realizar um pequeno atraso nas obras em benefício de um maior segurança elétrica e um menor risco de costas de carga. Assim, entendo que o atraso da entrada na operação comercial da função de transmissão em tela decorreu de comando do ONS e que, a exemplo da decisão proferida pela diretoria colegiada no âmbito do processo 48.500.004743, deliberado na reunião pública ordinária de número 24, não houve prejuízo ao sistema elétrico nacional, aos consumidores ou ao interesse público. Muito pelo contrário, o atraso, no caso concreto, se deu exatamente para preservar tais interesses dos riscos provocados pela conjuntura sistêmica verificada à época. Não deve, portanto, ser aplicada parcela variável por atraso no caso em tela. Por outro lado, julgo oportuno esclarecer que a aplicação de desconto da PVA é a regra e que a sua incidência, mesmo no caso de determinações do ONS, somente pode ser afastada se demonstrado de forma inequívoca que a decisão do operador foi devidamente fundamentada, atendeu ao interesse público e não decorreu de ação ou omissão da transmissora, e que a concessionária atuou de forma diligente, no sentido de adotar todas as ações ao seu poder para minimizar o risco de atraso da função de transmissão, inclusive por meio de comunicação formal ONS e ANEL, sobre os efeitos esperados das determinações e orientações do operador sobre o cronograma da implantação do empreendimento. Então, aqui de três argumentos apresentados pela recorrente, dois, de certa maneira, mudaram o arranjo técnico e foram de responsabilidade indireta da concessionária, ainda que tenham que ter colocado uma proteção adicional por comando direto do ONS. Isso não é suficiente para afastar. O que a gente diz aqui é que as intervenções do ONS em relação às manobras e aos testes, que impediram os testes da função de transmissão e ocasionaram um atraso de 53 dias, tem uma natureza diferente, é uma natureza complementar. O atraso foi feito para preservar um bem maior, dada a conjuntura da época de geração, a gente estava enfrentando um despacho em regime especial, e em questão da redução do risco. E a concessionária, naquele caso específico, que demonstrar nos autos, depois de duas correspondências com o ONS e duas notas técnicas da SFE, demonstra que não houve nenhuma ação ou omissão da transmissora que pudesse ter mitigado os fatos de atraso. Então, pelo exposto, e considerando que consta no processo 48.500.0046.15.2011, dígito 61, voto primeiro por conhecer e dar provimento ao pedido interposto pela CETEP, para que não seja aplicado o desconto da parcela variável por atraso de entrada e operação comercial da função de transmissão TR-345-88KV da Bandeirantes TR-SP. Objeto da Resolução Autorizativa nº 3.181. Dois, por considerar prejudicado o pedido de providência cautelar em face do julgamento do mérito. Três, por determinar a superintendência de fiscalização do Serviço de Eletricidade SFE, por meio de ofício circular, oriente o Operador Nacional do Sistema e as Concessionárias de Transmissão de Energia sobre a importância de que as decisões técnicas capazes de gerar atrasos na operação comercial de função de transmissão sejam devidamente fundamentadas e que a aplicação do desconto da parcela variável por atraso nesses casos somente poderá ser afastada com a demonstração inequívoca de que os comandos do operador visaram atendimento ao interesse público e não decorreram de ação ou omissão da concessionária. Essa orientação é importante porque esse processo foi longo e boa parte da eficácia da parcela variável decorre dela ter a aplicação imediata. Então, por conta dessa discussão, acabou tendo a tutela judicial e a gente ficou tendo que esmiossar os autos do processo, sendo que poderia ter sido muito mais rápido se a instrução fosse mais completa. e determinar aqui a Procuradoria Federal Juntanel que comunique a decisão proferida, independente do voto visto ou do voto relator prevalecer, para o juízo competente, para que ele possa suspender a antecipação de tutela. É o voto. Isso já está na fase de votação, mas realmente tem vários elementos novos que foram trazidos pelo relatora. Reabrimos aí a fase de discussão. Eu, em iniciamento, gostaria de parabenizar o diretor Tiraguaí por esse esforço de buscar mais elementos para subsidiar a nossa decisão. Eu diria que quando nós fizemos uma avaliação desse voto, nós trabalhamos com fatos e dados, né? Até porque quando a gente fala em suposição, evidentemente eu posso supor que houve uma omissão do agente, ou eu posso supor que o agente foi diligente, mas o importante é o que realmente foi a análise do nosso processo. Primeiro eu quero dizer que esse é um empreendimento de 24 meses. Consequentemente são dois anos, tempo suficiente para que você possa fazer um planejamento adequado e principalmente as intervenções. Quando você olha o parágrafo 17, que tem lá, que os estudos levaram em conta toda a importância que tem no Estado de São Paulo, esses empreendimentos e esses órgãos e essa importância já existia antes de que fosse decidida a implantação desse empreendimento. Quer dizer, não é novidade nenhuma na hora que você aceita fazer um empreendimento, ou nesse empreendimento você precisa fazer o planejamento, você sabe que situação você vai se deparar. Portanto, não tem nenhuma novidade da importância disso aí. Evidentemente que quando se trata de instalação em operação e que requer de ligamento, há necessidade também de se fazer um planejamento junto com a ONS. E esse planejamento junto com a ONS, evidentemente que pode ter situações onde o ONS, em determinado momento que se faz uma programação, é natural até que a ONS postergue intervenções. Isso aí ocorre no dia a dia. Portanto, até agora não tem novidade nenhuma. O fato concreto, em que situações desse tipo, considerando que o empreendedor tem um marco importante, que é o contrato de concessão ou de autorização, consequentemente, qualquer intervenção, seja de quem quer que seja, órgão ambiental, ONS, governo de estado, qualquer que seja ele, ele tem que ser diligente no sentido de identificar, olha, essa decisão que está sendo tomada aqui, e no caso específico do ONS, de não poder fazer a intervenção naquele período que ele programou, vai impactar o meu cronograma. E, consequentemente, eu serei penalizado. Uma das coisas que nos preocupa é que a 270 é uma das resoluções mais modernas, quer dizer, ela tem aplicação de imediato. E toda vez que a gente dá um sinal contraditório na 270, nós estamos enfraquecendo o nosso processo. Portanto, o que aconteceu na nossa avaliação, trabalhamos no nosso voto na análise de fatos e dados, e na avaliação que nós fizemos, toda essa argumentação apresentada pelo agente, é muito comum, trata-se de empreendimento numa região importante, consequentemente, essa região é importante. Por isso é que foi dado os 24 meses, porque era tempo suficiente para se fazer um planejamento adequado, não só na implantação do empreendimento, mas nas intervenções. É natural, em condições desse tipo, independente das condições da Copa, tem situações até de carga em determinado momento, que o ONS, numa programação, num determinado alinhamento, num determinado final de semana, por exemplo, ele nega. E, consequentemente, eu tenho que ter esse tipo de sensibilidade, sabendo que, se num determinado momento houver uma decisão do ONS, eu tenho que avaliar qual o impacto que está tendo no meu cronograma, até porque eu vou ser responsabilizado pelo cronograma. Enquanto que o ONS é responsável para assegurar uma melhor operação do sistema, e ele tem as suas razões, por outro lado, é preciso verificar até que ponto essa precaução, esse zelo que o ONS tem com a operação, vai impactar no meu cronograma, até porque eu também tenho o meu compromisso. Eu não posso partir do princípio, logo agora, que a gente não acompanhou isso de perto, eu não posso simplesmente admitir que o fato do ONS não permitir que a gente faça a intervenção em um determinado período, eu vou ficar tranquilo, que no final eu tenho argumentos suficientes, se eu atrasar ou não atrasar, como excludente de responsabilidade. Portanto, eu diria que, eu posso supor que o agente foi diligente, e, consequentemente, tomou as minhas necessárias, eu posso supor que o agente não foi diligente, porque nós podíamos até ter sido comunicado que aquela intervenção do ONS, de não permitir que fosse feito ligamento, iria impactar no seu cronograma, e, consequentemente, eu posso supor tudo. A nossa avaliação foi com fatos de dados. Quando a gente analisa o processo, não tem em nenhum momento no processo uma justificativa do agente, dizendo, olha, estou sendo prejudicado, e, portanto, eu gostaria que a ANEL, em determinado momento, pudesse até fazer uma mediação no sentido de eu dizer, olha, isso aqui vou atender à segurança operacional, mas, por outro lado, eu vou me prejudicar. Como é que fica o agente regulador em cima desse processo? Portanto, eu faria esse esclarecimento e mantenho o processo de votação, o meu voto original. Eu gostaria de fazer um comentário. Os dois votos, eu acho que estão bem claros. Mas, o que a SFE, quando analisou, ela analisou que os pedidos, de fato, os pedidos de intervenção foram corretos e tal, porém, não tem nenhum nexo de causalidade entre essas negativas de intervenção com atraso da obra. Ou seja, não quer dizer que nenhum desses atrasos, quer dizer, olha, cada um que atrasou vai atrasar no final da obra. Então, esse é o ponto principal. Eu não consegui ver nexo de causalidade da negativa do desligamento com atraso da obra. Não é uma relação direta. Olha, atrasei dez dias no seu desligamento, são dez dias que você vai ter de atraso lá no final da obra. Não é assim. Então, eu, por isso, fiquei bastante preocupado. Eu não consegui elementos suficientes para alterar a minha opinião a respeito do que eu estou pensando nesse caso. No meu entendimento, na segunda análise da SFE e com a segunda ofícia do ONS, eles encontram e justificam o nexo de causalidade. O argumento da SFE é um pouco mais na linha do que o diretor Rive sustentou. de que, bem, independente disso, você teria que, de alguma maneira, ter considerado essa possibilidade. Eu acho que esse tipo de atuação é muito difícil de se considerar, porque não tem como saber, a priori, qual que é a probabilidade de o ONS recusar, porque ele faz isso com base na conjuntura sistêmica, que independe de outras obras, de outros agentes. No caso concreto aqui, a questão é que me parece que está demonstrado o nexo de causalidade, o que não foi aceito era que não estava caracterizada a responsabilidade indireta. E, Rive, eu, assim, às vezes a gente escolhe as palavras um pouco fortes. O meu voto é baseado em fatos e dados. Eu busquei mais fatos e dados. Eu não fiz suposição alguma. Queria grifar isso. Nenhuma suposição. Fatos e dados que eu analisei no meu processo. Evidentemente, você avançou um pouco mais, mas a minha decisão foi com base no que eu tinha analisado naquele processo, naquele momento. Claro, porque os dois se basearam em fatos e dados. Eu também, eu acho que a análise que foi feita no voto vista, é evidente que, na minha visão, ela avança em relação a alguns elementos, os dois com fatos e dados, mas avança em relação a alguns elementos que, no estágio que foi apreciado na primeira relatoria, talvez ele ainda não tinha. Essa própria consulta ONS, essa avaliação que foi feita depois pela SFE. Agora, aqui eu tenho também uma preocupação mais de ordem conceitual mesmo, um pouco na linha que o Reif colocou, porque o que se buscou com essa resolução, e até nessa linha de ser um regulamento mais moderno, sob o ponto de vista, inclusive, de ser auto-aplicável. Então, ela tem um pouco essa conotação dos outros seguintes. Aqui, constatado o atraso, tem a incidência da parcela variável. Ela tem essa, no meu modo de ver, esse mérito de que ela realmente é bastante ágil a sua aplicação. Sempre que a gente busca, de alguma maneira, possibilidades de analisar, no caso concreto, se houve aqui excludente responsabilidade, se houve a culpa, se houve o nexo, enfim. Talvez essa característica marcante da norma, ela fica um pouco prejudicada. Agora, também não discordando da linha de argumentação que o Tiago traz, é evidente que não tem como não adentrar um pouco no mérito, porque, de uma certa forma, você está extraindo uma parte da receita da empresa que teria, tem que ter, em algum momento, instância para fazer esse tipo de análise. Então, eu acho que a aplicação meio que automática, como ela é hoje, ela tem todo o sentido, mas eu acho até que na revisão que nós fizemos recentemente, foi um dos pontos que se discutiu. Olha, tem que ter em alguma esfera, em algum ponto, em alguma etapa do processo, que houvesse espaço para que haja uma análise mais detida com relação a essas questões. Eu queria fazer algum... Eu, de fato, ponderar, Romero, você até apontou nessa revisão que a gente fez recente na norma, no qual fui relator, foi um dos pontos mais discutidos na audiência pública e pleiteado pelos agentes, e a agência entendeu que era um bem primordial a forma, como o Reivi classificou, muito moderna da 270, e criou-se o espaço para discussão lá na SRT. Então, também entendo que a gente deve preservar a 270 na sua essência, essa forma de exposição, que é um dos regulamentos muito bem aplicados e que tem trazido resultado aqui para a agência. E, nessa linha, você... Porque eu entendi aqui que o que propõe o voto vista do diretor Tiago, quer dizer, ele passa por essa questão, mas ele procura colocar duas salvaguardas aqui, vamos dizer assim, para que essa questão também não seja, vamos dizer assim, banalizada. Ou seja, tem que haver a comprovação inequívoca de que aqui está presente o respeito ao interesse público e que não haja, assim, que o agente não deixa de exercício, eu acho que o que o Reivi colocou também é relevante, aqui há um, se não tomar certos cuidados, há um certo risco, de fato, do agente se valer, digamos assim, dessa possibilidade da não autorização do NS para acobertar, em alguma medida, alguma indeficiência, enfim, alguma responsabilidade dele pelo atraso. Quer dizer, isso, de fato, é uma coisa que eu acho que, numa e na outra alternativa, isso precisa ser realmente preservado. Mas, enfim, é isso. Então, eu entendi que o Dr. Reivi mantém, então, o voto original. Então, em votação. Bom, nesse caso, eu entendo que eu voto com o voto original. Eu também acompanho o voto original. Bem, nesse caso aqui, com as ressalvas que foram feitas pelo diretor, do voto visto, o diretor Tiago, eu voto com o diretor Tiago, mas proclamo, então, que por maioria, no caso, três votos a dois, prevalece o voto do diretor Reivi. Eu vou abrir aqui para proclamar como foi o voto do diretor Reivi. Então, que a diretoria, portanto, por maioria, decidiu, por conhecer do inumérito, negar provimento ao recurso interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, para que fosse desconsiderado pelo ONS o desconto da parcela variável por atraso na entrada em operação comercial da função transmissão TR-345-88KV, bandeirante TR-4, São Paulo, objeto da resolução autorizativa 3.181-2011, e considerar prejudicado o pedido de providência cautelar em face do julgamento do mérito. Próximo item.